Ele furou a camisinha para o filho engravidar. Ah, engravidou. O meu bem nasce. A Jéssica. É a Jéssica, né? É a Jéssica, que é a professora. E os únicos acordados na casa são João e Gilberto. O Caio acordou agora há pouco e o assunto de Gilberto e João foram falar da novela Amor de Mãe, que eles adoraram Amor de Mãe, porque eles tinham assistido também, lá no cinema do Líder, o Amor de Mãe, essa nova fase, porque tinha parado por causa da pandemia. E falou que a Thelma era doida, fazia de tudo, por filho dar um neto ela, furou até a camisinha da Jéssica Eller, que fazia, interpretava a Erika. E eles estavam conversando disso lá na casa. E já já tem mais vídeos para vocês. Então já deixa aquele super like para ajudar o canal. E daqui a pouco tem mais vídeos. A gente vai acompanhar a casa toda agora. Está acordando pouquinho a pouquinho. Tem muita gente dormindo ainda. Mas fiquem ligadinhos que já já tem mais vídeo. E já deixa aquele super like. E se você não assistiu ainda os nossos vídeos, corra aqui no canal para assistir. Tem vários vídeos novos, imperdíveis para você ver.